Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo, muito bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Jefferson, esse é o Insignia Vlogs e aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao meu drag e suas adjatenses. Como você pode perceber, tá muito frio, então é por isso que eu tô todo encasacado, porque aqui no meu país, Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, Frozen saiu do chão gritando Let It Go e deixou a gente que nem os Olaf. Pra quem não olha, fica o Olaf um boneco de neve que fala. Hoje, então, a gente vai brincar de trans a casa ou mata com todas as winners de RuPaul's Drag Race. Não existe um modo de se safar do hate nesse vídeo, porque quando mexe com as vencedoras, com certeza a gente ataca vários fandoms, então eu só peço que pegue e leve comigo e leve na brincadeira, porque é uma brincadeira, tá? Então tá. Antes de começar o vídeo, então, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque o like ajuda muito na divulgação do canal, que tá crescendo muito, graças a vocês, nós somos uma família. Então não esquece essa parte antes da diversão, porque isso é muito importante. Deixa aqui no comentário, além dos meus xingamentos, que eu sei que vão ser inevitáveis, as suas respostas a esse joguinho. Pra quem nunca viu essa tag, então, eu vou sortear três drag queens por vez, e eu vou ter que escolher casar, matar ou trepar com uma delas. Basicamente é isso, vamos ver o que vai acontecer nessa roleta russa, aonde promete a morte iminente minha. Vamos começar. Eu peguei um copo, que tinha aqui pelo meu quarto, um copo roxo, que é a minha cor favorita. Tá, daí agora eu tiro três papeizinhos, e coloco na tela pra vocês, Deus me ajude, tá? A primeira drag queen que eu tirei foi... Bianca Del Rio, vencedora da sexta temporada. Vocês não devem estar vendo nada, mas eu vou colocar na tela. Depois temos Aquária, vencedora da décima temporada. É, beleza. O hate já vai começar na primeira rodada do jogo. Depois nós temos Jinx Manson, vencedora da quinta temporada. Gente, eu tô muito ferrado, por que eu quis jogar isso, hein? Tá, então tá. Eu vou ser bem rápido. Eu caso com a Bianca Del Rio, eu trepo com a Aquária, e eu mato a Jinx Manson. Desculpa, Jinx. Deus, já tiveram tempo de me xingar aqui embaixo? Então vamos pra próxima rodada. Vamos lá, mais três drag queens. Hum, que jogo emocionante. Já posso ver o ódio nos olhinhos de vocês me xingando. Os dedos devem estar coçando aí pra me xingar, né? Deve estar pensando em textão TCC. Primeira drag da segunda rodada, Vale o Tchatchkin, vencedora da sétima temporada. Espero estar acertando as temporadas, porque ultimamente tem errado tanto, né? Tem ficado esclerosado que nem a Mamaru. Depois, Chad Michaels, vencedora da primeira temporada de All Stars. E temos Bob the Drag Queen, vencedora da oitava temporada. Então vamos escolher. Deixa eu escolher sabiamente. Tá, eu mato a Chad, porque ela já é velha, já tá pra morrer mesmo, então, né? Eu tô só, né, antecipando. Eu caso com a Bob the Drag Queen, porque eu amo a Bob the Drag Queen. E trepo com a Vale o Tchatchkin, porque eu nunca transei com alguém que usa corset. Lembrando que vocês podem, colocando aqui embaixo, o que vocês fariam dessa mesma sequência que eu tô tirando, ok? Então, ok. Tô me sentindo aqui nesse programa de outtory. Adorei, adorei essa tag. Vamos lá. Terceira rodada, eu acho. Sasha Velour, vencedora da nona temporada. Raja, vencedora da terceira temporada. E Alaska, vencedora do All Stars 2. Tá, eu caso com a Raja, porque eu amo a Raja, né? Adoraria ouvir ela falando por horas e horas e horas. Eu... Rindo de nervoso. Eu transo com a Alaska, Thunderfuck. E mato a Sasha Velour. Coitado. Gente, é um jogo, tá? Pelo amor de Deus, não me xinguem. Ai, senhor Jesus. Não vale dar dislike no vídeo, porque você não gostar de quem que eu matei. É só uma brincadeira, tem que matar alguém, tá? Então tá. Bonitinhos. Então tá. Vamos pra penúltima rodada das vencedoras. E... Bibi Zahara Benay, vencedora da primeira temporada. Roney Exchange, uma das vencedoras da quarta temporada de All Stars. E Cheryl Needles, vencedora da quarta temporada. E essa tem que tá fácil. Deixa eu olhar de novo, porque eu já tô esclerosado. Eu caso certo com a Cheryl, porque eu quero ver ela todo dia. Quero que ela ensine a fazer as maquiagens dela, sim. Branco com a Monet Exchange. E mata a Bibi Zahara Benay, The Africa Princess. Imagina a cara da Bibi antes de morrer. Vamos à última rodada, então. Vai sobrar um... Ah, eu sabia. Trixie Mattel, vencedora da terceira temporada de All Stars. Caiu. Trindy Taylor, uma das vencedoras de All Stars 4. Ó, tá virada em All Stars aqui. Contra... Evie Oddly, vencedora da décima primeira temporada. Ai, gente. Que difícil. Eu caso com a Trixie Mattel, transo com a Evie Oddly e mato a Trindy Taylor. Essa foi bem fácil. Nem sentidorzinha, não. Aí assim, galera, bonita. Sobrou um papel aqui de alguma vencedora, porque a gente não fecha 3-3-3-3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, junto com esta drag queen aqui, que eu não sei qual é de verdade, porque eu não me lembro quem que eu já sorteei. Duas participantes que eu gosto muito do RuPaul's Arguez. Coloco, então, a Dordelano e Willa. Da quarta temporada, a louca aquela. Vocês lembram, né? Com certeza vocês devem lembrar. Com Tyra Sanchez, vencedora da segunda temporada. Tá. O ódio vai vir igual, então vamos lá. Eu caso com a Tyra Sanchez... Não. Não, peraí. Eu caso com a Dordelano, eu transo com a Tyra Sanchez e mato a Willa louca. Ah, eu gosto tanto da Willa, mas eu tinha que fazer isso, né? Fazer o quê? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Foi bem rápido mesmo, porque na verdade eu queria fazer um joguinho, uma brincadeira junto com vocês. Porque eu acho que é importante a gente fazer essas coisas mais descontraídas. E não vir aqui no canal sempre falar muito sério, fazer muitas argumentações e filosofias. É um jogo bem bobinho, eu sei que é um jogo bem bobinho. Um amigo meu, durante uma bebedeira, disse Ah, por que tu não faz isso com as winners de RuPaul's Arguez? Daí eu falei, hum, com certeza o pessoal vai mudar e não tem jeito de fugir disso. Mas, de qualquer forma, eu deixei de trazer aqui pra vocês. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Do fundo do meu coraçãozinho, deixa aqui o seu like se você gostou mesmo. Porque daí eu vou converter mais tags a RuPaul's Arguez. Vamos ver no que vai dar. Podem dar, inclusive, sugestões de tags aqui embaixo. Que a gente pode trazer pro mundo de RuPaul's. Que eu gravo pra vocês. Eu adoro fazer essas brincadeirinhas bobas. Mas é uma coisa pra deixar a gente mais próximo, não é? Então, é... De novo, deixa aqui embaixo, então, as suas respostas. As três, três, três que eu tirei. Pra gente ver se a gente discorda ou concorda muito. E no mais, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Deixar a todos vocês um grande beijo. Porque vocês estão lindos.